Olá, seja bem-vindo à nossa série sobre a história do e-commerce. Se você compra online, se você trabalha com e-commerce, se você tem e-commerce, você precisa muito conhecer como tudo isso começou. Você sabe quem foi Michael Aldrich? Já ouviu falar sobre a Videotex? É isso tudo que você vai aprender hoje, logo depois da vinheta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica aqui, inscreva-se, tá vermelhinho pra você. E do lado tem um sininho, já clica nele pra você receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E no final, deixa um comentário aqui, se você gostou ou não gostou, pra gente poder entender, melhorar e aprender. E eu tenho certeza que esse primeiro vídeo aqui da nossa série sobre a história do e-commerce talvez tenha muitos fatos que você não conhece. Você sabe quem foi Michael Aldrich e conhece a Videotex? Michael Aldrich foi um senhor que inventou um aparelho chamado Videotex. A Videotex nada mais era do que um produto, um computadorzinho, que permitia conexão entre outros computadores desse. Esse computadorzinho permitia que as pessoas tivessem a primeira experiência do que foi até então, apelidado de teleshopping. As pessoas interagiam com esse produtinho que tá aqui, ó, que é a Videotex. E através da Videotex elas podiam fazer uma compra real de um produto que era de uma loja física. E aí depois, essa loja entregava esse produto até então. Mas a Videotex, que é esse produtinho que a gente viu, que foi criado por esse ser aqui, ó, Michael Aldrich, ele não foi inventado pra ser o teleshopping ou e-commerce. Na realidade, Michael Aldrich, ele inventou a Videotex como uma forma das pessoas poderem se comunicar uma com as outras através de uma outra maneira que não fosse o telefone. Através disso, viram que era possível, inclusive, ter um sisteminha que gerenciava ali os produtos que alguém pudesse comprar. E dessa forma surgiu o e-commerce. Se você hoje trabalha com e-commerce, se você hoje tem e-commerce, plataformas, sites, plataformas robustas e afins, saiba que isso começou dessa maneira. Através de uma Videotex e através de Michael Aldrich. O Michael Aldrich, ele foi o grande precursor do e-commerce. E no início, quando ele montou a Videotex, todo mundo duvidava dessa funcionalidade, todo mundo duvidava do que era esse produto. Até que então, umas pessoas começaram a usar. E a gente, inclusive, no vídeo 2 dessa série, vai falar um pouquinho sobre a primeira compra online feita pela senhorita Jane Snowball. Através de um dos e-commerces mais antigos do mundo. Todo mundo duvidava e questionava o que era a Videotex. Quando então começaram a perceber que essa Videotex, que surgiu inclusive antes da World Wide Web, e o WWW surgir, começaram a ver um potencial absurdo de que as pessoas pudessem fazer compras sem sair de casa. Olha só que surreal. E até existem vídeos e entrevistas das pessoas que usaram a Videotex e viveram essa experiência falando não, achei muito legal, eu pude usar. Gente, mas era horroroso. Se liga só no print que eu tirei de como era a experiência de compra com a Videotex. está aqui. Nossa senhora, é pior que o Windows 98, né? Eu tenho certeza que se agora que está na internet há muito tempo falasse assim, meu Deus, eu acabei de ter um déjà vu. Lembrei de quando eu botava protetor no meu computador, capinha no monitor e no teclado e no mouse. Porque a Videotex é muito antiga. Então viram como é que era o print da Videotex? Como é que foi o print desse primeiro e-commerce? Foi aí que tudo começou e permitiu que a gente está onde a gente esteve hoje. Na nossa série de vídeos aqui sobre a história do e-commerce, a gente vai falar também sobre a primeira compra online. E se você não sabe, inclusive, quais foram os produtos que foram comprados e qual foi o e-commerce, vai ser bem legal pra você. E no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre a primeira compra que foi feita de fato no e-commerce www. E você também não deve saber nem ter noção de qual produto foi comprado. Então, se você não conhecia Michael Aldrich, agradeça a esse senhor todos os dias por facilitar a tua vida. E se você não sabia que era o Videotex, agradeça também porque foi ela que iniciou toda essa revolução do e-commerce que a gente vive hoje. Espero que esse vídeo curto tenha te ensinado um pouco mais sobre quem é e quem foi o Michael Aldrich e sobre como começou o e-commerce através desse aparelinho que a gente viu que era a Videotex. No vídeo 2, a gente vai falar sobre como foi a primeira compra no e-commerce como foi a história disso e a principal curiosidade, você não tem noção de qual foi o produto comprado. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Um abraço e até o próximo. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!